Na dica de hoje aqui na SamaCurso, eu vou falar do IceMaker, da French Door aqui, da Samsung. Muitos condenam todo esse conjunto aqui, quando não está fabricando gelo. E o que muitos esquecem, que existe uma tecla aqui, que você consegue resetar todo esse processo, onde você consegue tirar aquele gelo acumulado que ficou aqui. Mas também, ficar atento sempre na resistência da entrada de água, que se ela, por ventura, vira queimar, ela vai congelar aquela água e também não vai fabricar gelo. Ou também, eu estou com uma peça aqui, que eu tenho a resistência, que dá para mim testar a resistência da forma de gelo. Então, é fácil identificar até pela... Se você não tiver esquema elétrico de fábrica, é fácil você visualizar pelos fios que são de uma bitola mais grossa. Vou colocar aqui uma ponta de prova, colocar outra. Aguardar a leitura, 101 ohms, né? Então, está dentro do que o fabricante fala, essa resistência está boa, né? Então, não tem nada que sair trocando, né? O conjunto inteiro, nem nada, a não ser que esteja mesmo queimado. Mas, verifica antes se não está obstruído aqui, né? Ou travado. Lembrando sempre do reset aqui do botão. Segura apertado aqui 3 segundos. Ele vai virar toda a gaveta, vai voltar para a posição inicial. Ou ver se a água que está entrando, né? Não está queimada a resistência lá. Essa foi a dica de hoje. E se você gostou dessas dicas, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho se você quiser receber mais dicas como essa.